Lá, lá, iáá, lá, iáá, lá, iáá, lá, iááá, lá, iáá, lá, iáááá Eu só conheço mulher forte Cada uma inventa a sua sorte Todo dia enfrenta uma morte Bom, participar desse ato hoje, quanto religiosa de matriz africana Quanto pesquisadora, gestora cultural e liderança da comunidade João Guedito Ribeiro É um compromisso com o direito de existir de todas nós mulheres De todas nós mulheres que atuamos politicamente na sociedade E que buscamos o direito pleno de todos os nossos direitos humanos Reviver Marielle é reviver o direito de existir em plenitude Mas mais do que isso, é buscar a justiça, a segurança para toda a nossa população Hoje nós completamos um ano do assassinato da Marielle e do Anderson A motivação deste encontro macroecumênico Estaremos cristãos, as religiões de matriz africana e outras tradições Estaremos orando junto, tentando transformar essa onda de violência, de ódio Em esperança e resistência Renomeamos essa praça como Braça Largo do Rosário Marielle Franco Fizemos um ato político e vamos conquistar isso ainda na Câmara Com o apoio da vereadora Mariana Com o apoio do Gustavo Beza Com o apoio do Carlão do PT E com o apoio do vereador Pedro Dourinho Vamos conquistar na Câmara aquilo que a gente já conquistou na rua A Marielle sempre dizia, nós somos diversas, mas nós não podemos estar dispersas Então estamos na rua hoje em homenagem a Marielle Porque nós queremos saber quem mandou matar a Marielle Não adianta prender quem apertou o gatilho A gente quer saber quem mandou matar a Marielle Em homenagem a Marielle estamos nas ruas Em homenagem a Marielle vamos resistir e derrotar a reforma da Previdência do governo Bolsonaro Em memória da Marielle vamos enfrentar as violências Marielle, vive! Eu só conheço mulher forte Cada uma inventa a sua sorte Todo dia enfrenta uma morte Eu só conheço mulher forte Para nós mulheres periféricas, mulheres que viemos da dor da periferia Marielle para nós representou a luta de toda mulher De toda mulher negra, de toda mulher LGBT Então por isso que Marielle ela vive em cada um de nós Marielle é uma semente que cresceu dentro de cada uma de nós Nós estaremos na rua levando o seu legado Gritando Marielle presente hoje e sempre Hoje eu estou na rua porque infelizmente há um ano atrás foi cometido um assassinato brutal Contra uma das nossas, uma mulher negra, lésbica, favelada do povo Que estava com o mandato como vereadora na cidade do Rio de Janeiro Representando todas essas categorias, todas essas pessoas que historicamente não são representadas Infelizmente ela foi assassinada, tentaram calar uma voz Mas hoje aqui a gente veio mostrar que a voz dela está ecoando dentro de cada uma de nós Dentro de cada um de nós que está aqui em luta E que não vão nos calar Que a Marielle, mataram a Marielle Mas ela vai viver dentro de todos nós e a gente vai continuar em luta Eu só conheço uma mulher forte Cada uma inventa a sua sorte Presente! Presente! Marielle! Presente! Marielle! Presente! Marielle! Presente! Marielle! Presente! Marielle! Presente! Mas видesa! Aí, pare Mi acha! Talvez Marielle! Você vai viver dentro do Brasil! Folha! Preis! Barroco! Atina! Mal Waffle а